Está nevando na região, de brincadeira é claro, e essa neve de mentirinha é só um detalhe na decoração que encanta moradores e turistas de Santa Fé do Sul. Tudo é feito com material reciclável, o que torna o trabalho desses artesãos ainda mais especial. Os repórteres Alisson Maruyama e Jovair Tomé foram conferir e mostram agora pra gente. Um dos principais símbolos do Natal fica bem na entrada da cidade. De longe parece uma decoração comum, mas olhando mais de pertinho é possível perceber um detalhe que faz a diferença. Todas essas bolas coloridas que enfeitam essa árvore de Natal gigante foram feitas com o fundo de garrafas pet. E dá só uma olhadinha que é interessante, na parte inferior todas as peças tem esses furinhos para evitar que os objetos acumulem água. É a preocupação com a dengue também. Aqui os simpáticos bonecos de neve também são de plástico. O projeto incentiva o reaproveitamento de materiais, um trabalho que é resultado do empenho de várias pessoas. É um trabalho feito já há sete anos. Desde o maternal a gente vem incentivando as crianças a limpar o meio ambiente, principalmente de garrafa pet. Eles contribuem lavando as garrafas, tirando os rótulos, mandando limpa pra gente. Nesse galpão, 16 artesãos trabalham o ano inteiro na produção das peças. Um detalhe muito bacana do projeto é que nada é jogado fora. Muitas peças ficam guardadas aqui no galpão, onde são reformadas ano a ano. Um exemplo é este anjo de armação de ferro que foi usado no Natal passado. Ele foi todo repaginado e está sendo utilizado mais uma vez na decoração. Aqui a gente trocou o tecido dele, que o ano passado era azul, trocamos a cor do cabelinho também, que era marronzinho. Aí pintamos novamente o rostinho dele e passamos na segunda mão de tinta. Dessa maneira a quantidade de enfeites aumenta todos os anos. Foram usadas mais de um milhão de garrafas na decoração. Quando o sol se despede e a noite chega em Santa Fé do Sul, o brilho das luzes deixa as ruas da cidade ainda mais encantadoras. Em frente à catedral, os anjos abrem o caminho para um encontro com o menino Jesus. É um convite à reflexão. De amor, de paz, de esperança, né, também para um ano novo, que a gente vai iniciar também logo em seguida, né, depois do dia 25 de dezembro do Natal. Quem vem de longe não vai embora sem uma recordação. O registro na máquina digital é o que as irmãs vão levar para a cidade de Formigas, em Minas Gerais. É a oportunidade dessa de conhecer uma cidade tão linda, onde comemora o nascimento de Jesus de uma forma tão especial. Na principal praça, no centro da cidade, o coreto se transformou em palco para a banda de três bons velhinhos. Os pandas viraram atração. Todo mundo quis tirar foto ao lado dos bonecos de pelúcia. Dona Nilma veio de americana e trouxe o neto de dois anos. Não só as crianças, né, acho que todas as pessoas se encantam com a cidade nesse período de Natal. A decoração de Santa Fé do Sul faz parte do calendário oficial de turismo do estado de São Paulo desde o ano passado. A programação contribui bastante para o potencial turístico da cidade, que já é grande. Até o fim das atividades em janeiro do ano que vem, devem passar por aqui mais de 100 mil pessoas de diversas partes do Brasil, que com certeza acabam se encantando com o espírito natalino. A neve, de mentirinha claro, chamou a atenção da dona Eunice. Está maravilhosa a cidade. Só o calor que é ruim, né, mas com neve agora já melhorou, né. Enquanto na casa do Papai Noel a poltrona do bom velhinho é disputadíssima, do lado de fora as crianças dão um show no palco. Cores, formas, brilho, encanto. Em tempos de festa, de comemoração, de celebração do nascimento do menino Jesus, o espírito natalino toma conta do coração de todos. Com tanto encanto, é difícil não voltar a ser criança. A gente volta com aquele sonho de criança, aquele sonho de Papai Noel, e a gente vê aqui as crianças livremente na praça, aqui é muito bonito. A gente volta com aquele sonho de Papai Noel,